Bom dia, pessoal. Então, chegou o dia das duas novas Brastamps. Eu andei um pouco sumido, todo mundo percebeu, mas depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo explicando tudo o que aconteceu e tudo mais. Hoje é o dia das duas Brastamps, o dia não, a semana. E o que mais? São boas as duas, tanto a de 12 quanto a de 14. Eu vou virar a câmera pra mostrar detalhes e falar um pouco mais sobre elas. Câmera virada. Eu tô aqui com a de 12 quilos, preta, que é a BWK-12, consumo de energia, eficiência de lavagem, 12 quilos e 138 litros por ciclo, o que é bastante, mas tá bom. E a de 14 quilos, ela veio com outra etiqueta do Inmetro. Eu acredito que seja um modelo novo, porque eu não lembro dessa etiqueta. Ele só fala que a nota é A, consumo de energia e água e capacidade de lavagem. E que o Inmetro testou. Ela veio com esse adesivo aqui, alguém tentou colar alguma coisa aqui e não conseguiu. As lavadoras são bem construídas. O desenho novo da tampa, ó, isso daqui é pra acompanhar o vão que tem e a hora que a tampa abre. Bom, isso aqui é pra funcionar aberta. Elas não tem soft close, né? Mas, enfim, deveria ter uma tampa de vidro pesada dessa. Os dispensers das duas são bem construídos, bem simples de abrir e tirar, ó, com uma mão mesmo você puxa. Então, sabão líquido, sabão em pó e amaciante, quantidade bem generosa pra quem gosta. Tanto a de 14 quanto a de 12. Então, assim, são bem legais. Os filtros. Esse agitador aqui é aquele mesmo da de 11,5 kg e da de 12, super filtro, se eu não tô enganado. Ele é pequeno, mas o cesto também é pequeno. Então, depois a gente fala dele. O filtro, agora ele traz esses dentes aqui. Então, ele sempre vai encaixar nos... do jeito que você tentar colocar, ó, ele vira e ele encaixa. Ele fica todo encaixado lá no fundo, que é pra não passar nada. Tanto que isso aqui, ó, foi uma carga de toalhas. Então, juntou um pouco, né? Mas tem juntado bem pouco pelo. Mas já pega alguma coisa. Já é alguma coisa. Hoje, o filtro da de 14 é o mesmo filtro, só que ele tem essas abinhas, ele parece uma flor. Então, ele fecha certinho lá no fundo, ó, inteirinho. Ele fecha. Esse aqui também é uma carga de toalhas, ó. Então, pegou alguma coisa também. O desenho lá embaixo do agitador é o mesmo. Diferenças em tamanho. É visível a diferença de tamanho das duas lavadoras. Isso é um fato. Primeiro, por essa C12 e essa C14. Esse agitador, ele ganhou o quê? Ele tem o mesmo desenho, porém ele ganhou pás aqui em cima, mais largas. Que ajuda a movimentar bem a roupa. Mesmo enquanto a roupa tá aqui em cima, a roupa vai se movimentando. Então, ela vai lavando, porque ela vai batendo aqui, até ela descer e dar uma esfregadinha mais lá embaixo. Lá embaixo, os ressaltos dele também são bem grandes. O cesto me lembra um pouco de 15 kg. Eu tô pra falar que é o mesmo, mas eu não tenho as medidas, então não vou afirmar nada. A de 12, traz o mesmo agitador, só que em versão máquina de Barbie. É muito máquina de casinha de boneca, porque ela é muito pequenininha. Sobre os programas. Nossa, esse painel junta pó de tudo quanto é lado. Sobre os programas. Os programas delas são bem... Deixa eu achar o manual aqui, peraí. Então, eu tenho aqui o manual. O manual já traz o tempo dos ciclos dos três modelos. Da BWK12, que é a que eu tô. A BWK14, que eu também estou. E a BWK12, que tem nível de água automático e água quente. Então, são os diferenciais dela. Os tempos dos ciclos. Então, o ciclo mais longo é o pesado e jeans, com três horas de duração. E os outros ciclos, eles têm horas meio distintas, que você pode escolher de acordo com o que você precisa, né? Então, o dia a dia, uma hora e vinte. Brancas, um e quarenta. E ela tem esse botão de molho extra, onde ela te adiciona uma hora no ciclo. Isso é legal. Tem ciclos que já vem adicionado. Por exemplo, o pesado, que dá três horas. Se eu colocar no pesado... Ah, ele não acendeu. Mas tem ciclos que já trazem, igual cama e banho, já traz mais uma hora. E aí, aqui ele fala, antes da etapa de lavagem, é possível em qualquer hora do programa, em qualquer programa, adicionar um molho de mais uma hora. Então, tem os que já vem adicionado, outros não. Ó, o tira manchas já vem. As agitações são diferentes nos níveis. Então, nível extra baixo e baixo é uma, médio e alto é outra em alguns ciclos. Os botões são bem macios. A pressão de apertar, ó. A pressão de água aqui em casa é muito forte. E o spray aqui em cima é esse xixizinho de água. É um xixizinho. E lá atrás, a água cai bastante. Mas o spray é esse xixizinho aqui, ó. As duas são, assim, bem construídas. Ó, não é aqueles... O plástico não dobra. Ela é bem firme. A suspensão dessa máquina tá, sim, muito boa. Já aconteceu umas coisas aqui durante os testes, antes de eu começar o vídeo de introdução e as coisas assim, pra não falar besteira. E aí, já aconteceu umas cargas, assim, meio desbalanceada e ela deu conta super tranquila. A tampa bem construída, não bem firme. O painel também, ó. Não sai na mão, ó. Faz força que ele não vem. Os botões saem facinho. E eu acho que é isso. Elas demoram um pouco pra drenar, porque, lógico, né, vai uma caixa d'água em cada máquina. E a bomba é pequena, então elas acabam demorando um pouco mais mesmo. É, já tem um vídeo de jeans gravado. Então, é o que vocês vão ver após esse. Sobre capacidade, o que que eu posso dizer pra vocês? Assim como todas as outras top loads do mercado, elas não lavam a capacidade indicada, porque vem daquela carga irrisória do... Irrisória não. Aquela carga fantasma que o Inmetro consegue pôr dentro dessas máquinas, né? Porque eles colocam 14 quilos de roupa. Como colocam e como lava, aonde estão, ninguém sabe. Mas, né, vamos ver. E uma outra coisa importante, que o próprio manual frisa sobre a lavagem de edredom numa máquina deste tamanho. Apenas edredom de solteiro. Então, eles têm um padrão lá, eles fizeram o teste, ela lava o edredom de solteiro, e a de 14 quilos, lava um edredom de casal. Tamanho 2,20 por 2,40. Provavelmente eu deva comprar dois edredons pra ir na cidade, pra dentro dessas medidas, pra colocar, lavar aqui. Porque os meus edredons aqui, eles não são lavados em top load, em hipótese alguma. Então, eu vou respeitar as medidas dos edredons, eu vou comprar eles pra colocar, pra gente ver como elas vão se sair. Mas, a princípio, é isso, pessoal. As máquinas são bem bonitas, bem construídas, e os testes já começaram. Isso aí, pessoal. Até mais. É isso. É isso. É isso. É isso. Obrigado.